Música Nós temos que começar a olhar para a infraestrutura como um serviço social, um serviço de desenvolvimento econômico. Na verdade, você tem que otimizar o uso dos diferentes modais, tanto o hidroviário, como o rodoviário, como o ferroviário, para que eles se integrem e você otimize a utilização de cada um deles. Realmente, numa retomada de investimentos, a gente tem que novamente olhar para o que seria a maneira mais eficiente de você levar a carga, os passageiros, de um lado do país para o outro. E que, com certeza, existe uma grande possibilidade de utilização maior das próprias ferrovias, das hidrovias que o Brasil tem. Eu tenho certeza que é muito mais difícil para um investidor ir para países muito menores onde você não pode criar um portfólio, vamos dizer, maior de projetos. Então, o Brasil tem uma enorme oportunidade. Então, comparado à própria escala, as oportunidades, a capacidade que o Brasil tem, o Brasil está muito aquém. Música 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 Música